Oi pessoalinhas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês viram no tipo. Eu comecei esse vídeo, minha gente, do nada, eu pensei, como eu vou viajar e vou montar a minha mala, eu pensei, né, de mostrar a vocês como é que eu faço pra montar a minha mala por completo. Eu uso um passo a passo que já tá na minha mente, minha gente, que eu já vou dizer a vocês nesse vídeo. Não sei se vocês vão gostar desse tipo de vídeo, né, é a primeira vez, assim, que eu tô trazendo mais desse jeito, sem planejar muito, então comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, tá? E se você gosta, deixa muito like aí, compartilha com geral esse vídeo que quer saber como organizar a mala, pra caber mais coisa também, porque o meu jeito de fazer é mais ou menos do jeito que uma pessoa quer levar muita coisa, mas tem pouco espaço. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa o sininho pra ficar ligado nos próximos vídeos e me siga no Instagram, tá passando aqui embaixo, beleza? Bora deixar de enrolação logo no início de vídeo e vamos para o vídeo. A primeira coisa que eu faço antes de aclamar é saber quantos dias eu vou ficar de viagem. Então, assim, pra viagem que eu tô fazendo, eu vou me planejar pra ficar três dias, ou seja, eu vou amanhã e é sexta, isso eu volto domingo. E aí eu vou planejar quais são as roupas que eu vou precisar, né? Eu sempre, quando eu vou de viagem, quando eu chego, eu fico com a mesma roupa. Então, amanhã é sexta, vamos dizer que eu vou com essa roupa. Então, eu já vou ficar a hora que eu for chegar lá e até a hora que eu for dormir, que eu vou colocar o pijama, eu vou ficar com a mesma roupa. Então, uma roupa de ficar em casa eu já não vou precisar. Então, eu vou precisar separar dois pares de roupa pra ficar em casa, porque vai ficar sobrando sábado e domingo. Só que eu vou levar mais duas roupas de casa, roupa de casa, pra eu levar pra ficar como reserva. Porque onde eu vou, que é o sítio da minha família, tem piscina, né? Então, assim, posso ser que eu entre com a mesma roupa, não sei. Mas eu vou colocar duas roupas de casa a mais. E essas duas roupas vão ser o conjunto, que é o short de ficar em casa, com uma blusa. Então, vai ser quatro pares de roupa. E aí, eu já vou separar aqui, que é essa gaveta que eu deixo para as roupas de usar em casa. E aí, vocês decidem, né? Mas eu tô falando do meu jeito de fazer e é desse jeito que eu faço. Então, bora lá escolher. E as roupas que eu escolhi pra ficar em casa foram essas aqui. Minha gente, pra ficar em casa eu não ligo pra se tá combinando ou não. Então, eu faço, coloco do nada, sabe, minha gente? Tipo, não tenho um conjunto de cada coisa não, tá? E aí, o primeiro par é esse shortzinho aqui florido, com essa blusa também que é florida. Peguei esse short azul pra essa camisa aqui de Star Wars. Peguei essa blusa aqui verdinha com estampa. Mas esse short aqui com estampa também, super combinando. Essa camisa aqui vermelha com esse jeans aqui pra formar o outro par. Pronto, as roupas de ficar em casa já tá ok. E aí, agora eu vou pensar, né? Assim, eu sei que eu não vou sair muito pra os cantos lá no sítio. Mas eu vou escolher duas roupas de sair pra eu levar também, caso vá pra algum lugar. E no final de tudo, eu mostro como foi que ficou a mala, tá, minha gente? Eu não vou mostrando em cada peça que eu vou colocar, porque senão vai ficar muito repetitivo. Então, eu vou deixar pra mostrar tudo no final, bem repartidinhozinho. Porque a mala que eu uso já é que eu sei que vai dar, entendeu? Então, bora lá para as cores das roupas para eu sair. As roupas que eu tenho pra sair são desse lado aqui, ó, do guarda-roupa, que só são as blusas mesmo. E aí, eu vou escolher duas blusas e também o short jeans que eu já tenho e meio que qual será. E lembrando que sempre escolha uma roupa que você fique confortável, tá, minha gente? Não põe aquela roupa que você acha super desconfortável, mas mesmo assim você não consegue largar mão. Mas escolha sempre uma roupa desconfortável e tudo mais, beleza? Já escolhi os palos de roupa, né, que eu posso utilizar para sair. E foi esse short jeans aqui branquinho, com essa blusinha listrada. Com esse short aqui de pano clarinho. E essa blusa aqui do Mickey listrada. Essas roupas, né, é pra sair, mas alguma delas eu posso voltar pra casa, né, porque tem que ter a roupa pra voltar pra casa. E peguei esse macaquito também, que eu acho que eu vou voltar com ele pra casa. Eu sempre escolho uma roupa que já é decidida que eu vou utilizar pra quando eu voltar, né, voltar pra Recife. Depois desse passo, né, de escolher a roupa pra sair e de voltar pra casa, a gente vai para a parte. A roupa de dormir, das roupas íntimas, que sutiã, que calcinha eu vou usar, levar para a viagem. Então tudo isso vai entrar agora. E também eu escolho duas toalhas, beleza? Eu pego duas toalhas porque uma é pra me enxugar na piscina, que ela fica muito molhada. E a outra é pra eu tomar banho mesmo dentro de casa e tudo mais. Então, bora lá! Já escolhi minha roupa de dormir, né, vai ser essa daqui, do Star Wars. Já escolhi também as minhas duas toalhas, que já tá aqui na mala. E também as minhas roupas íntimas, minhas peças íntimas, que já tá aqui nessa sacola aqui de plástico, que eu sempre uso. A quantidade é com você, né, eu sempre coloco todas as minhas calcinhas que estão boas. Então, eu não tenho quantidade. Então eu já coloco aqui na mala. E também eu decidi já separar as minhas roupas pra eu utilizar na piscina, né, meus biquínis, minha saída de banho. Também separei a minha touca, porque pra não morar meu cabelo, né, quando eu lavar ele. E também a minha roupa de caminhar, que pra quem não sabe, né, eu tô com essa vida de caminhar, de fazer dieta e tudo mais. E aí eu já separei essas roupas também. E agora a gente vai pra parte, né, de cabelo, de creme, de maquiagem. Eu vou pensar em que shampoo vou levar, em que condicionador. Então, brinco, então esses acessórios, né, cremes. E enfim, que eu vou utilizar lá durante a viagem pra eu colocar numa bolsinha, tudo direitinho e tudo mais. Então, bora lá, deixa eu ver. E para os utensílios, né, de creme, de shampoo, eu uso essa sacolinha transparente aqui, ó. Que dá tudinho, minha gente. Sério. Essa bolsa é muito boa, ela é bem brasa. E aí eu vou colocando tudo que eu vou precisar. Quando eu levo muito brinco, muito colar, muito essas coisas, eu coloco uma sacolinha de plástico que eu tenho. Mas eu só vou levar esse conjunto aqui mesmo, porque sei que não vou sair, sei que não vou sair, sabe, menina? Então não é preciso. E aqui dentro da sacolinha eu também vou colocar a touca, né, que eu mostrei a vocês antes. E agora, minha gente, eu vou olhar aqui as minhas maquiagens e já emendo, né, com a mala toda pronta, toda fechadinha, com os repartimentos que eu faço na mala, beleza? E antes disso, né, minha gente, eu escolho também os meus pares de sapato. Eu não vou usar muito não, acho que o que eu vou colocar mesmo é a minha cidade de casa, porque eu vou com uma percata preta que eu sempre uso. E pronto, minha gente, eu só vou usar essa percata mesmo e a minha sandália avanil. E também o meu calçado, né, de caminhão. Pronto, minha gente, e agora vamos para a mala toda pronta. Bom, minha gente, até agora, né, na minha mala tá aqui, ó, nesse lado aqui esquerdo, tá as minhas roupas que eu escolhi para ficar em casa, né? E também eu coloquei em cima já que a primeira roupa que eu vou utilizar é a roupa de dormir, né, que é já... Quando eu chego no cinto, eu já fico com a mesma roupa. E aqui eu coloquei a minha roupa de caminhar, a minha roupa de voltar para Recife. E nesse canto daqui, ó, eu coloquei as roupas de sair, né, que eu escolhi. Aqui, ó, no meio, tá a minha roupa de piscina. E em cima delas eu vou colocar as toalhas, desse jeito assim, dobrada num quadrado. E se você for abrir na mala desse jeito ainda, fica sobrando um espacozinho. E aí eu vou colocar a minha sandália havaiana, que vai ser de casa. A minha meia que eu separei. Vou colocar aqui do ladinho as minhas peças íntimas. Deixa isso dizer, mas eu optei por levar a minha mala de maquiagem mesmo, porque aquela bolsinha não dava tudo. E aí eu vou levar ela mesmo. Não vou colocar na mala, levo ela na mão. Essa minha bolsa aqui, né, de creme, de peito, vou colocar em cima de toalha. E nessa parte aqui da mala eu vou colocar meu tênis de caminhada, que eu não peguei ele ainda. Vou pegar ele amanhã, quando eu for viajar. Vou colocar aqui dentro também a minha bíblia, que eu sempre levo. E vou colocar meus cadernos, que tem um espacozinho aqui, ó, junto com o meu estojo. E esse meu tripé de gravar com a luzinha, eu vou colocar nessa bolsa aqui que eu vou levar pra colocar meu notebook. Vou adicionar aqui meu tripé, minha ring light, que tá tudo sendo usado agora. Mas eu vou colocar nessa bolsa. Então, assim, é desse jeito que eu divido minha mala, né? Eu levo uma mala grande dessa, que é a azul, mais a minha maleta com o meu notebook, com os materiais de gravação e tudo mais. E a minha maleta de maquiagem. Basicamente, minha gente, é o que eu sempre levo pro sítio, né? Porque as vezes que eu fui ultimamente, não é desse jeito que eu divido a minha mala. E o vídeo de hoje foi isso, minha gente. A minha mala fechou, o vídeo tá fechadinha. E ainda sobrou um espacozinho aqui pra eu colocar meu tênis, né, de caminhada, que eu disse a vocês. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, né? E fez com que na sua próxima viagem, sua mala esteja impecável e tão organizada, deixe o like, tá? Compartilha com geral esse vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ativa o sininho pra ficar ali nos próximos vídeos. E me siga no Instagram passando aqui embaixo, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!